Acabou! Acabou! Acabou, papai! Como está essa piscina gostosa? Ele bateu o rosto e eu peguei e botei aquele negócio azul de gelo, né? No rosto ele pegou aquele negócio e começou. Papai? Papai? Não está piscina, pai! Não está piscina! Como está essa piscina gostosa, filho? Não está piscina! Delicioso! Ah, ele fala delicioso! É piquita! Franguinho, franguinho! Franguinho, Zé! Zé, um cortinho na Springtime. Final do Springtime 2007. Né, filhote? Dá um alô para a galera aqui, filhote! Ei!